Fala aí, meu pequeno Gafanhoto. Luciano Matos na área. Luciano, pelo amor de Deus, me responde aí. Eu vou fazer o concurso da PMBA, com fé em Deus, eu vou passar, né? E eu quero saber quais as etapas, o que vem depois da prova, né? Quais as etapas pra eu já ter uma noção e ir me preparando, tá certo? Então, antes de eu falar a respeito disso, quero falar pra você, Xaxelento, que este vídeo é um oferecimento do Moço e Concursos, o preparatório que mais aprova na Polícia Militar, Polícia Civil da Bahia, dentre outros concursos aí. No Moço você tem um ano, né? Curso completo aí, com um ano de acesso e atualizações a cada edital. As videoaulas são direto ao ponto, sem enrolação, sem ladainha, sem churumela. E você ainda recebe material em PDF, mapas mentais e plano de estudos. Acesse o link exclusivo aqui que eu vou colocar no canal Luciano Matos, né? Pra você ter um super desconto. Tem curso completo aí, PM Bahia, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, né? Dê uma olhada, tá certo? Dentre outros concursos aí. Tá esperando o que? Seja Mais, Seja Monstro, tamo junto. Agora vamos lá, não deixe de se inscrever no canal também. Botãozão vermelho, clica aí no gostinha. É de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Se você acredita na sua aprovação, comente aqui abaixo. Eu acredito, né? Se você acredita na sua mudança de vida, comente aí. Eu acredito. Vamos lá, né? Agora já chega aí, tá certo? Primeiro ponto. Prova objetiva, né? Vai fazer ali, vai marcar a questão correta, né? Tá certo? Prova objetiva, prova de redação, né? Discursiva, prova de redação. Ah, Luciano, redação elimina muito? Elimina sim, tá certo? Tem muita gente que tem medo de redação. Eu não sei porquê, né, cara? Se você tem medo de redação, o que você tem que fazer? Estudar redação. Ah, Luciano, como? Se vire, desce os pulos, procure aí, né? Memorize um esqueleto de redação, por exemplo, que você pode utilizar esse esqueleto de redação em qualquer tema, por exemplo, tá certo? Muita gente faz isso pra passar na UAB, né? Que tem que ter um esqueleto ali de uma peça jurídica, por exemplo. Para passar na prova de delegado de polícia, por exemplo, com redação é a mesma coisa. Faça isso, tá certo? Tem que praticar, tem que treinar, senão não vai, beleza? Então, prova depois da prova. O que vem depois da prova? Vai depender do edital, beleza? Na minha época, eu fiz a prova, né? Resultado da prova? Aquela ansiedade, bateu no peito, poxa, e aí, né? Passei agora tal? TAF, né? Agora tá vindo exames médicos primeiro. Por quê? Porque tem gente que passa mal no TAF, né? Então, nos exames médicos, pra você já ter essa noção. Mas, na minha época, o TAF foi primeiro, tá certo? Por isso que eu falo, depende do edital, né? Que venha ali. Mas, de uma coisa é certa, independente da ordem, se vai vir ali TAF primeiro, se vai vir ali exames médicos primeiro, isso virá, de qualquer forma, no seu edital, certo? Concurso público de carreiras policiais, sempre tem TAF, na esmagadora maioria das vezes aí, né? Polícia Civil de São Paulo, não teve TAF. Me parece que não teve TAF, mas é a exceção. Na maioria dos concursos públicos, carreiras policiais, tem TAF. PMBA não seria diferente, tá certo? Então, o que eu recomendo? Tá estudando para PMBA? Vai fazer a prova da PMBA? Treine concomitantemente com os estudos. Você vai estudar e vai treinar, tá certo? Me responde aí, Luciano, eu vou treinar. Comente aí, senão vai chupar uma Tereza. Eu tô falando sério aí. Na minha turma da PMBA, cara, teve muita gente que perdeu no TAF. Muitas reprovações, né? E, dentre outros concursos aí das carreiras policiais, muitas reprovações no TAF. Olha, passa um rastelo aí. Então, virá TAF, né? Depois da prova. Então, você já fique ciente disso, estude e treine para o TAF. Beleza? Meu TAF consistia, a época aí, uma corrida, né? Fiz a corrida aí de 12 minutos, me parece, 12 ou 13 minutos. Beleza? E a título de curiosidade, cara, a minha corrida. Eu tava com medo de perder na corrida aí, inclusive, né? Fiz em barreiras o TAF. Então, não foi em Salvador. Ah, Luciano, mas a última turma, todo mundo fez em Salvador. Realizou o TAF em Salvador, sim. Isso depende de edital. No meu, né? O TAF também foi regionalizado, tá certo? Fiz em barreiras até no quartel do Exército, quarto bec, onde eu já trabalhei por quatro anos naquele lugar. Então, já tinha feito o TAF ali na época do Exército também, tá certo? E num clima, cara, de mês de agosto, um ar sem umidade nenhuma, foi mais ou menos meio-dia para uma hora, com fome. Meu amigo, é por isso que eu falo, treine também no período de meio-dia com o sol batendo no lombo, para você ter essa resistência aí. Muita gente perdeu por isso, com fome ali, sem resistência, né? Mas, graças ao bom Deus, consegui. Então, teve a corrida no TAF, além da corrida barra também, né? Muita gente perde na barra, muita gente, principalmente quem está acima do piso. Então, fiz a barra também. E foi corrida barra, né? E uma corrida de velocidade de 50 metros, me parece, em oito segundos, né? Que foi pesada essa corrida aí, que muita gente se lesiona nela, né? Eu fiz o TAF em 2013, só para você ter uma noção, né? Já tem um tempinho aí. Mas, aparentemente, foi isso. Corrida de 12 minutos, essa corrida de 11 segundos, e a barra, né? E a barra. Se eu me lembrar, não decorrei de outra coisa aqui. Eu falo, natação? Ah, Luciano, teve natação? Não, não teve natação. Para bombeiros, sim, teve natação. Tá certo? E até o TAF da Polícia Civil foi um pouco diferente, que mudou essa corrida de velocidade de oito segundos aí, para abdominal no estilo remador, né? Então, TAF, beleza? Tranquilo? Exames médicos, essa aí é a etapa, né? Que você vai, infelizmente, gastar um pouco. Exames médicos, né? Ah, Luciano, meu amigo conseguiu pelo SUS. Maravilha. Na minha turma da PM, teve um guerreiro lá que conseguiu pelo SUS também. Ah, quase tudo, né? Quase tudo, tá certo? Só que tem gente que não consegue, porque tem prazo, né? Então, essa é a fase que vai ter que fazer, quem não tem condições, vaquinha, vai ter que pedir dinheiro emprestado aí, para o amigo, né? Para a amiga, para a família, que depois, com certeza, você vai devolver e vai sobrar dinheiro na sua vida, tá certo? Então, não fique preocupado com isso. Ah, vou ter que gastar com exames médicos? Sim, vai ter que gastar. Mas, depois, né, vem a bonança, tá certo? Depois vem a bonança, com certeza. Beleza? Então, na minha época, eu gastei aí, mais ou menos, uns 2.600 com exames médicos. Hoje, acredito que até mais barato, né? Porque a coisa vai evoluindo, vai melhorando e vai ficando mais barato. Inclusive, um colega meu, né? Passou recente aí, ele falou que, poxa, eu não gastei nem 2.000, 2.000 fechado, mais ou menos, 1.000 e alguma coisa. E você vai tentar pelo SUS aí, caso não tenha dinheiro também. Beleza? Então, exames médicos. Aí, depois, depois dos exames médicos, psicoteste. Aí, foi lá em Salvador. Nos exames médicos, também eu fiz, eu entreguei, né? Esses resultados aí, na região de Barreiras, tá certo? Médico da PM, olhou ali, toda a documentação, né? Colocou todo mundo ali em fila. Inclusive, uma curiosidade aqui, teve que até ficar pelado lá, né? Na frente do médico da PM. A polícia civil também. A polícia civil nos exames médicos, que foi uma etapa da banca, né? Sebrasp, antiga CESP-NB aí. Eu tive que ficar nu na frente de algumas... Foram duas médicas, me parece, mas não tinha nada a ver com a instituição, né? Era da banca, fazia parte da banca aí, tá certo? Na PM também. PM, só que foi na frente do médico lá da PM. E exame médico, né? Aí, psicoteste em Salvador. Tem gente que, ah, precisa estudar para o psicoteste, precisa treinar, precisa... Não precisa, né? Nem vou comentar nesse vídeo a respeito disso. Posso até fazer outro vídeo a respeito disso, porque é muito contraditório. Ah, uns falam que não precisa treinar para ter uma noção, outros falam que é bom. Você pelo menos ter uma noção, tá certo? Eu acho que tem que ter pelo menos uma noção do que vai ser cobrado ali, né? Para você não comer mosca e perder porque não interpretou direito o que você deveria fazer. Tá certo? Então, psicoteste. Depois, investigação social. A investigação social, né? É aí que os policiais vão te investigar, né? Bater lá, conversar, saber como é que está a sua vida, né? Na época da PM, para você ter uma ideia, eu me lembro, né? Eu morava até em Barreiras. Aí eu dei os últimos endereços e na época da PM, policiais militares, né? Visitaram os endereços antigos ali, né? Eu fiquei sabendo depois, beleza? Procuraram ali vizinhos. E aí, como é que é ele e tal? Então, na época da PMBA, a minha investigação social foi assim. Fiquei sabendo por vizinhos. Olha, os policiais militares passaram aqui e tal, perguntando por você, né? Como é que era a sua conduta. Então, na minha época de PMBA, foi assim a investigação social. Depois da investigação social, curso de formação. Que é um momento ralado, mas, de qualquer forma, é um momento feliz, né? Porque você está tomando posse. Na PMBA, você toma posse com a matrícula do curso de formação. Então, tomando posse ali, realizando aquele sonho. Você não irá receber a remuneração de um policial formado, né? Foi um salário mínimo na minha época. Inclusive, atrasou ele três meses, né? Hoje, não sei como é que está. Mas, de qualquer forma, é a realização de um sonho, cara. Estar ali, né? Fazer parte. Você olhar para trás assim e falar, poxa, estudei para caramba, ralei para caramba, mas estou aqui e deu tudo certo, né? Aí, curso de formação, posso fazer um vídeo aí, né? Inclusive, fazer a parte dois de um vídeo de curso de formação que eu fiz lá atrás. Está certo? É a respeito de detalhes do curso de formação da PMBA. Mas, depois da prova, é isso que acontece, pelo menos que aconteceu no meu concurso PMBA. E tenho certeza que vai acontecer algo semelhante com você na sua aprovação da PMBA. Beleza? Clique aí no gostinha. Se inscreva no canal aqui, que é de graça. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos Dezenal. Eu faço um abraço. Tamo junto e até a próxima.